Depois da batalha de Copacabana, a tropa zumbi ficou dizimada. Confira agora no novo capítulo da saga o que aconteceu. Amigos separados. Uma nova tropa zumbi do mal tentando tirar lugar da equipe original. Você e aquela garota mal caráter. Ela insistiu, sou gostoso. E novos seres, além de zumbis. Isso não são zumbis, não é possível. E o livro mais poderoso do mundo, Necronomicon. Tome o localizador e vá atrás dele e destrua tudo. Necronomicon, prefeito, tudo, tudo mesmo. Oba, enfim, diversão. Se um zumbi te atacar, quem você vai chamar? Uma tropa zumbi. Fantástico. André Marill. Antes atrás você me prometeu que entraria na tropa zumbi. Poxa, que pena, quer dizer, poxa, que pena, a vaga da Belize já foi preenchida pela minha prima.